Boa tarde, dando sequência aos diálogos sobre as demandas de infraestrutura para a região amazônica, vamos às considerações iniciais dos painelistas. E eu inicio com Elvio Neves Guerra, secretária de Junto de Planejamento e Desenvolvimento Energético do Ministério de Minas e Energia. Por favor, Elvio, cinco minutos para suas considerações iniciais. Boa tarde a todos e a todas. Cumprimento aqui os meus colegas de painel e agradeço ao convite para que o Ministério de Minas e Energia possa se manifestar nesse importante evento. É sempre muito importante falar sobre as questões da Amazônia, muito importante falar sobre o setor elétrico brasileiro, sobre os desafios que enfrentamos no setor elétrico brasileiro, especialmente quando nós falamos de um país que tem a qualidade de geração que tem. Nós temos, eu sempre gosto de repetir, que nós temos uma matriz elétrica que tem mais mais de 80%, quase 85% dela com a participação de fontes renováveis. E isso é seguramente um recorde. Não há nenhum país no planeta que tenha essa mesma qualidade em termos de sustentabilidade. e mais do que isso, quando nós olhamos para o futuro, essa matriz, ela permanecerá assim quando olhamos para o médio e para o longo prazo, com o crescimento de todas as fontes renováveis. E o país, o Brasil é um país privilegiado nesse extremo, porque nós dispomos de recursos energéticos, recursos para a geração de energia, que são extraordinários. E quando nós olhamos para a Amazônia, nós reafirmamos isso, nós temos uma condição de geração de energia extremamente conveniente, extremamente sustentável e que é muito boa para a manutenção da nossa qualidade, da qualidade da nossa matriz. Então, eu quero parabenizar a CNI pela proposta desse evento e para discutir um tema tão importante quanto esse e eu ficaria nessa primeira observação dentro desse tempo e depois me coloco aí à disposição para falar um pouco mais sobre a nossa matriz elétrica e a nossa matriz energética. Muito obrigado, Elvio. Eu passo a palavra agora ao Ricardo Botelho, CEO da Energiza. Ricardo, por favor, cinco minutos para suas considerações iniciais. Boa tarde. Boa tarde a todos os participantes que nos assistem nesse momento. Eu gostaria de agradecer ao Marcelo, pela presidente da Fiero e a da Agência de Desenvolvimento de Porto Velho, pelo convite e a CNI também. É um grande prazer estar aqui nesse debate para a gente poder falar do setor de infraestrutura e a sua importância para o desenvolvimento da Amazônia. principalmente de Rondônia também, onde nós, e no Acre, onde nós estamos, principalmente. Gostaria de parabenizar a prefeitura também de Porto Velho, que pelo apoio para essa iniciativa de preparação para o evento Amazônia Mais 21, o Fórum Mundial de Desenvolvimento Sustentável da Amazônia, que vai ocorrer no mês de novembro também. Eu gostaria de saudar todos os demais participantes desse painel. Então, nós temos aqui presente o Edson, o Antônio Elvio, o Marcelo Moraes, o Márcio Takata, com quem eu terei a honra aqui de participar desse painel de debate. Bom, minhas palavras iniciais seriam no sentido de colocar aqui um contexto do momento que a gente vive. A gente está num momento único para discussões de desenvolvimento sustentável. A pandemia, ela ampliou a relevância em temas globais, como a questão ambiental, que já havia sido, que já tinha já uma certa importância, uma relevância muito grande, e nós vimos como que nós ficamos vulneráveis, por exemplo, por conta de um vírus surgido na China, e as mudanças climáticas têm a mesma natureza de uma crise global de grandes proporções. mais recentemente, as queimadas na Austrália, na Califórnia, no Pantanal e na Amazônia, voltaram a frequentar as pautas dos jornais e a atenção da opinião pública sobre a importância da preservação dos ecossistemas naturais, desses efeitos climáticos extremos e também, de certa forma, da ação do homem nesse ecossistema. E a temática da Amazônia, pela sua grande importância como patrimônio natural para a sustentabilidade da vida na Terra, tem despertado aí debates bastante acalorados, opiniões bastante polarizadas também. Mas nós temos que ter um olhar para essa questão fora das paixões ideológicas, mas sem abrir mão também da nossa soberania sobre esse território, mas precisamos encontrar formas de debater esse tema com o mundo em bases mais racionais. E é uma temática estratégica para o país e da mais alta relevância nesse momento. E, dependendo também de como que a gente discute o mundo e de como que a gente valoriza esse patrimônio, podemos tirar bastante proveito dessa discussão ou podemos, ao contrário, também, se nós não agirmos de uma forma responsável e de uma forma inteligente, nós ficarmos alienados, isolados no mundo comercial e, possivelmente, também, sem acesso a capitais e aos investimentos. E o setor de infraestrutura, ele tem um papel fundamental e muito importante dentro da sociedade brasileira e a desempenhar também nesse assunto, assim como também o setor agropecuário, o setor de mineração, a indústria de transformação e as atividades extrativistas. Nós esperamos, eu espero que, na nossa conversa de hoje, a gente possa avançar com algumas questões, algumas discussões de interesse para o desenvolvimento econômico sustentável da região e do país. Mais tarde, eu posso fazer alguma complementação da nossa atividade na região e alguns outros pontos. Muito obrigado, Ricardo. Eu passo a palavra agora a Edson Luiz da Silva, CEO da Energia Sustentável do Brasil, que é a detentora da Usina Geral. Edson, por favor. Obrigado, Marcelo, pelo convite. É uma satisfação poder compartilhar com vocês, nessa mesa, com colegas que já conhecemos de alguma data, o Ricardo, o Elvio, o Marcelo, estou conhecendo hoje o Márcio e o Fernando. Então, muito boa tarde a todos. Eu gostaria inicialmente de falar um pouco sobre Giral, justamente porque Giral é um marco para o desenvolvimento da região amazônica. Giral é uma usina que foi concebida para ser integrada ao sistema elétrico brasileiro, interligado, e é uma usina que nós chamamos de uma usina de safra, que tudo foi feito ali para que o impacto ambiental fosse o mínimo possível. Então, é um grande exemplo de desenvolvimento sustentável. e, então, ela produz, no máximo dela, no chamado Inverno Amazônico, que começa em dezembro, nós gestamos uns preparativos para iniciar a colheita dessa próxima safra. Então, é um projeto não apenas integrado ao sistema elétrico, como eu falei, mas eu sempre quando visito a usina, fico muito realizado por perceber que é, de fato, uma usina integrada ambientalmente e também socialmente. Mais recentemente, como já foi mencionado aqui, tivemos o pico da pandemia e continuamos com toda essa situação indesejável, mas é impressionante a dedicação dos nossos colaboradores que mantiveram e estão mantendo a usina operando com total segurança e também com muita responsabilidade. Tivemos apenas 12 casos de contaminação entre nossos colaboradores, o que demonstra o comprometimento de todos eles, não apenas com a empresa em si, mas também com a sociedade. Tivemos inúmeras iniciativas em que a empresa fez doações no mesmo montante que os empregados, onde fizemos doações de equipamentos de proteção individual, máscara, cesta básica, enfim, foi um momento muito interessante, pelo menos para mim que estou completando agora um ano de empresa e pude perceber a força dos nossos colaboradores. Giral, como eu falei, é um projeto que, dentro de um contexto de sustentabilidade, nós temos hoje cerca de 34 programas socioambientais, que isso totaliza 1,2 bilhões de reais, temos uma geração, esse mês, temos também a grata notícia, completamos sete anos de operação e desde o início da operação da usina já contribuímos com meio bilhão de reais em royalties, somente esse ano mais de 20 milhões e nós, quando falamos de Giral, estamos falando em nome dos nossos acionistas, que no caso são Engie, tem 40%, a Mitsui 20% e a Eletrobras mais 40%. E nesse contexto, também gostaria de dizer, e dar uma boa notícia para quem não sabe, mas ainda tem um potencial de aumentar a geração hidrelétrica na região e a gente pode falar um pouco mais tarde sobre isso e ir gerando mais emprego, renda e, obviamente, mais royalties para a região. Então, inicialmente, é isso que eu gostaria de falar, das boas-vindas a todos mais uma vez e, mais adiante, nós podemos nos aprofundar mais sobre essa questão tão relevante que é a sustentabilidade da região amazônica, o desenvolvimento sustentável e dizer da nossa alegria de fazer parte desse processo de desenvolvimento da região. Muito obrigado. Muito obrigado, Edson. Passo a palavra ao Marcelo Moraes, vice-presidente de Relações Institucionais e Sustentabilidade da BIAP. Cinco minutos para suas considerações, Marcelo, por favor. Obrigado, Marcelo. Boa tarde a todos, boa tarde aos meus colegas de mesa. Marcelo, meu chará, também presidente não só da Federação das Indústrias de Rondônia, mas também do Conselho de Meio Ambiente da CNI, conselho do qual eu tenho a honra de fazer parte com muito orgulho lá há alguns anos já e o senhor preside muito bem. Obrigado pelo convite, um abraço ao Edson, ao Botelho, ao Elvio, nosso futuro diretor Daniel, né, já estamos aí caminhando para isso, ao Fernando e ao Márcio também, um abraço a vocês todos e todos que estão nos acompanhando aí, participando desse evento hoje, super importante para discutir uma fronteira de desenvolvimento, uma região continental que é uma fronteira de desenvolvimento do nosso país, sem dúvida alguma, não só para a infraestrutura, mas também tantos recursos naturais que lá temos disponíveis e de forma responsável vamos ter que um dia certamente nos utilizar desses recursos de forma, como eu disse mais uma vez, de reforço, bastante responsável. Falando um pouquinho sobre a matriz elétrica brasileira, eu sou vice-presidente da BIAP, sou presidente do Fórum de Meio Ambiente do Setor Elétrico também, que reúne 19 associações do setor e é o fórum responsável por discutir os assuntos socioambientais que envolvem os assuntos comuns, obviamente, que envolvem o setor elétrico brasileiro. Fazendo uma passada rápida sobre a matriz, o Helmo falou cerca de 85% renovável, nossa matriz é mais ou menos 83% renovável, não há parâmetro igual nenhum no mundo, temos que ter muito orgulho ao falar da renovabilidade da nossa matriz, são hoje mais ou menos 165, 170 mil megawatts no nosso parque instalado, cerca de 100 mil megawatts desses 165 são de hidrelétrica, elétrica, é uma fonte extremamente importante para o nosso país, tanto em função das questões ambientais, emissões de carbono, baixíssima ou nenhuma emissão de carbono ou de gases de efeito estufa, mas também pela questão do custo, é uma fonte energética que não tem custo de combustível, então traz um diferencial para o nosso custo de energia elétrica muito importante. Temos térmica importantes também na nossa matriz, das mais variadas das fontes térmicas, representando mais ou menos 14% hoje, e outras renováveis que a gente chama de eólica, que é o massa solar, representando atualmente cerca de 22% da nossa matriz, também um número excelente e que só cresce, vou falar um pouquinho sobre isso. Destrinchando um pouco essas outras renováveis, que são importantes para o nosso debate, vão ficar alguns dados aí para os nossos, não só para nós debatedores, mas também para quem estiver nos assistindo e quiser encaminhar alguma pergunta, eólica, é 9% da nossa matriz já, 18 bilhões de reais investidos só no ano de 2019, então o setor elétrico ainda tem isso, essa questão de infraestrutura, ele traz investimentos importantes para o país que geram não só tributos, impostos, etc., mas também mão de obra, geração de mão de obra. Solar ou a fotovoltaica, como a gente chama tecnicamente no setor, hoje representa cerca de 2%, um pouquinho mais de 2% da nossa matriz, mas já tem contratado, contratados 25 bilhões, quase 26 bilhões de reais até 2025, em 4,6 mais ou menos gigawatts, ou seja, vai mais do que dobrar esses 2% nos próximos 5 anos, isso só considerando projetos já contratados em leilões, fora o que vem com geração distribuída e outras oportunidades que a solar traz, a fotovoltaica. E as térmicas, como eu disse, 14% da nossa matriz e tem como nova vedete para o futuro o gás natural, há um projeto de lei sendo discutido no Congresso Nacional, o PL 6407 de 2015, foi recentemente aprovado na Câmara dos Deputados, o deputado Lécio Oliveira foi o relator, conduziu com muita habilidade e agora a matéria vai ao Senado Federal, já está lá, provavelmente o senador Eduardo Braga será o relator e a gente tem certeza que ele também vai conduzir com bastante mais treza esse projeto que é tão importante para a expansão do mercado de gás, que vai trazer gás também para a geração termoelétrica e que vai atender não só a indústria brasileira, mas também o setor elétrico brasileiro como um todo. E voltando na energia hidrelétrica, que é a nossa querida, que como brasileiro a gente se sente obrigado a defender a energia hidrelétrica, nós temos uma condição super diferenciada em relação a qualquer outro país do mundo, em função de sermos o país com o maior recurso de água doce do planeta, como eu disse, são 100 gigawatts hoje aproximadamente, a gente tem condição de expandir isso até 170 gigawatts só de hidrelétrica até 2050, 25% mais ou menos dessa expansão, desses 70 gigawatts de expansão, não estão em áreas sobrepostas a nenhum tipo de proteção, isso é importante dizer, mas no Brasil ao se falar que vai se construir uma hidrelétrica, no dia seguinte a notícia vem uma unidade de conservação, vem um pedido de uma reivindicação de terra indígena, uma reivindicação de terra quilombola, enfim, hoje na apresentação que a gente faz, a gente tem um mapinha, infelizmente a gente não vai poder mostrar hoje, mostrando o mosaico que virou o Brasil em termos de áreas protegidas, praticamente inviabilizando não só atividades econômicas como agricultura, pecuária, que são bastante debatidas nesse sentido, mas também a exploração de recursos hidrelétricos para geração de energia elétrica, que é tão importante para o país em função daquilo que eu falei anteriormente, principalmente a modicidade tarifária. Só para vocês terem uma ideia, hoje, em breve, nós atingiremos cerca de 37% do território nacional protegido, 37% do território nacional, um país gigantesco, um país continental como nós, o Brasil. Isso sem contar áreas prioritárias e sem contar quase 450 reivindicações de terras indígenas que existem hoje no Ministério da Justiça para serem apreciadas pelo Executivo e pelo Congresso Nacional Brasileiro. Em menos de 10 anos, tudo isso, já usando dados do PDE, o Plano Decenal de Energia, produzido pela empresa de pesquisa energética EPE, em menos de 10 anos, ou seja, até 2029, o nosso parque hídrico vai reduzir de 64% da matriz para 49%, temos que estar atentos a isso, mais uma vez, representa custo na conta do consumidor. A térmica aumenta de 14% para 19%, espero que o gás até lá, até 2029, já esteja abundante aqui para que a gente possa ter um aumento de emissões, mas sem um aumento de custo tão grande em relação a outras fontes térmicas que nós temos hoje. E as outras renováveis, eólica, biomás, solar, passando de 22% para 32%, excelente. Somos também benchmark no mundo em relação ao avanço das renováveis, vai equilibrar um pouco com esse balanço, mas fica um saldo aí de térmicas a mais, a maior, né? Para o avanço das renováveis é necessário um backup firme, esse backup tem que ser hidrelétrico ou térmico. Reduzindo hidrelétrica, não resta outra alternativa, a não ser funcionamento da parte térmica, que aí a gente tem que tomar cuidado com as emissões, o Brasil assumiu o compromisso, e nós temos que tomar cuidado porque o setor elétrico fatalmente, mesmo com o avanço das outras renováveis, vai aumentar também as suas emissões. Para terminar, novas tecnologias que nós temos disponíveis, armazenamento, já começou em pequena escala, né? Existem projetos para armazenamento, para projetos maiores, ainda não é uma realidade, mas vai ser em breve, temos que estar saindo na frente nisso também. Soluções híbridas de geração, ou seja, hidrelétrica com solar, solar com eólica, hidrelétrica com eólica, hidrelétrica com térmica, solar com térmica, para a gente aproveitar melhor não só as redes, mas também as subestações, mas principalmente as redes de transmissão que existem no Brasil, redes de milhares de quilômetros em alguns casos, eólicas offshore também começam a ser discutidas, há necessidade de uma legislação específica que já vai estar sendo trabalhada pelo Congresso Nacional, e a modernização do setor elétrico, conduzida no Senado Federal por um senador aí do Estado de Rondônia, quem estiver em Rondônia, né? Do Estado de Rondônia, o senador Marcos Rogério, que também conduziu muito bem esse processo no Senado, está na fase do plenário e em breve vai para a Câmara para trazer tecnologias novas e modernidade para o setor elétrico brasileiro. Por fim, dois desafios importantes, licenciamento ambiental, também um projeto de lei que está no Congresso, impressionante a dependência que a gente tem do Congresso, é bom, né? O equilíbrio é dos poderes, mas somos dependentes do Congresso para quase tudo, e o licenciamento ambiental não é diferente, esse projeto hoje já tramita há mais de 16 anos na Câmara, é de 2004, 3729, o relator é o deputado Kim Kataguiri, vai apresentar sua quinta versão agora em breve, e tem dois objetivos básicos, simplificação dos processos e segurança jurídica. Não é isso que o projeto traz basicamente, é bastante combatido, não há perda de qualidade no que tem escrito hoje no projeto atualmente, nos processos de licenciamento, portanto, a gente entende que é um projeto importante, que deve ser votado o mais breve possível, a expectativa é que seja tão logo passe as eleições no mês de novembro, talvez finalizando até o final do ano. E o outro ponto de atenção, desafio, mudanças climáticas, como eu disse antes, o setor elétrico é responsável por apenas 2% das emissões brasileiras, 2% só, portanto, a gente pede para o governo, e o Elvio está aqui nos acompanhando, o Ministério de Minas e Energia, para tomar bastante cuidado com compromissos assumidos para o setor elétrico, que é um setor que emite muito pouco e vai fatalmente ter algum avanço de térmica nos próximos anos, é inevitável, portanto, estrangulando um pouco a questão das nossas emissões. Só finalizando, tudo isso que eu falei aqui agora, essas mudanças todas, o principal ator disso tudo é o nosso consumidor, seja ele residencial, comercial, rural, ou no caso de vocês, o industrial, todas as opções que nós tomarmos como sociedade vão ser rebatidas na conta do consumidor, então é importante que tomemos as melhores possíveis para que os impactos sejam zero ou até negativos, trazendo uma oticidade tarifária que é tão importante para o avanço da indústria brasileira. Obrigado, Marcelo. Marcelo, muito obrigado. Passo a palavra ao Fernando Vernalha, da Vernalha, Guimarães e Pereira Advogados, para suas considerações iniciais. Boa tarde a todos, boa tarde Marcelo. Quero dizer que é uma satisfação participar desse evento importante, quero agradecer o convite e cumprimentar os organizadores por propiciar essa discussão, uma discussão mais alta relevância, muito atual e que diz respeito ao desenvolvimento da região amazônica, que é uma região estratégica para o país, ao mesmo tempo tão rica e tão pobre, mas com muito potencial de desenvolver empreendimentos no setor de infraestrutura, atrair investimentos privados para desenvolver empreendimentos no setor de infraestrutura e muito especialmente avançar com a universalização de serviços básicos, que eu acho que a região é muito carente em relação a alguns desses serviços, como por exemplo saneamento. eu quero aqui trazer uma contribuição da perspectiva de quem tem participado da estruturação aí de grandes projetos na área de infraestrutura, como consultor jurídico, eu sou advogado, sou consultor jurídico, tenho também uma carreira acadêmica voltada para esses mecanismos aí de cooperação público-privada, acho que o meu papel aqui é trazer uma fala, uma abordagem mais operacional, não tanto focada no setor elétrico, acho que o setor elétrico a gente já tem aqui grandes especialistas, eu acho que o meu papel aqui é trazer uma abordagem mais operacional para confiabilizar por meio de concessões, de parcerias público-privadas e outras técnicas aí de cooperação público-privada, atrair o investimento privado para que a gente possa desenvolver a região amazônica. A gente sabe que o Brasil, como país emergente, tem uma agenda muito exigente para investimentos em infraestrutura, a gente tem historicamente investido 1,5% a 2% do PIB, a gente precisa dobrar, pelo menos pelos próximos 20, 30 anos, para a gente conseguir avançar, expandir a nossa infraestrutura, para a gente ter uma infraestrutura básica, então nós estamos muito defasados com essa agenda e a gente vive um contexto de muita dificuldade fiscal, restrição fiscal pelas administrações públicas, que não tem orçamento público para viabilizar esses investimentos. Então, a única alternativa é a gente buscar isso no setor privado. Os mecanismos para isso são esses contratos de longo prazo e as concessões, principalmente as concessões e as parcerias público-privadas, que eu acho que são mecanismos interessantes que nós podemos utilizar, desenvolver para viabilizar esses investimentos privados para empreendimentos de infraestrutura pública. A gente já vem fazendo isso, acho que o governo federal, nos últimos anos, tem feito esforços para viabilizar projetos de infraestrutura, inclusive viabilizar projetos para os entes subnacionais, dando suporte técnico aos entes subnacionais. A gente vê que a carteira do PPI hoje é uma carteira relativamente abrangente, envolve não só projetos federais, mas projetos subnacionais importantes também, temos uma agenda de saneamento, água e esgoto, uma agenda de resíduos sólidos também. Então, eu acho que é da mais alta importância que se discuta os desafios e os gargalos que nós temos para não só estruturar, mas gerir esses projetos no longo prazo, por exemplo, no âmbito da região amazônica, que é uma região carente de serviços essenciais, como eu disse. A gente tem, por exemplo, um índice que chega a 11% de cobertura de esgoto nos estados da região norte, 60% de abastecimento de água. Isso é muito aquém do que é necessário para a gente oferecer as condições mínimas ali de vida para os cidadãos. A gente tem essa questão do saneamento, tem uma relação direta com a dignidade da pessoa humana. E para que a gente possa desenvolver outros setores de infraestrutura na região amazônica, a gente precisa atender, avançar com essa agenda de universalização para esses serviços essenciais. E a minha contribuição aqui, como eu disse, acho que vai estar mais focada em comentar aqui um pouco sobre concessões, PPPs e, eventualmente, outras técnicas de cooperação público-privada para que essa agenda no Brasil, mas também na região amazônica, possa se desenvolver. Obrigado. Obrigado, Fernando. Passo a palavra para o nosso último panelista, Márcio Takata, diretor da Greener e membro do Conselho de Administração da Absolar. Por favor, Márcio. Seu áudio está desligado, seu microfone está desligado, Márcio, por favor. Agora sim. Boa tarde a todos. Muito obrigado pela oportunidade, sobretudo desse bate-papo aqui com os nossos colegas e também o público que está acompanhando. Um tema tão relevante, que é o desenvolvimento sustentável da Amazônia, baseado em infraestrutura e energia limpa. Então, temas aí altamente relevantes. Então, um grande prazer aí essa conversa com todos vocês. Eu vou pedir aqui para a área técnica, se puderem compartilhar a apresentação que eu mandei para vocês, por favor. Bem, a Absolar representa a Absolar, conselheiro da Absolar. E a Absolar, a Associação Brasileira de Energia Solar e Fotovoltaica, representa o setor de energia solar no Brasil, trazendo pautas e sendo um ponto de encontro para discussões no desenvolvimento da cadeia da energia solar aqui no Brasil. Bem, eu acho que eu tenho que fazer alguma coisa aqui, só para perguntar aqui para a área técnica, senão eu vou apresentando aqui, assim que vocês conseguirem, a gente compartilha. Bem, a energia solar fotovoltaica, ela vem se desenvolvendo de maneira bastante relevante ao longo dos últimos anos aqui no Brasil, no mundo inteiro, mas aqui no Brasil, sendo aí um importante driver de crescimento das energias renováveis no mundo. E a gente pode dizer que aqui no Brasil, dadas as diferentes condições, tornam aqui a tecnologia um fator importante também no auxílio e na contribuição para uma matriz ainda mais sustentável. E nesse sentido, a energia solar tem um papel bastante importante em contribuir ao desenvolvimento sustentável na região da Amazônia. A gente tem aí uma participação de mais de 370 megas hoje de sistemas de energia solar cobrindo regiões da Amazônia na geração distribuída e uma série de aplicações também em regiões isoladas da Amazônia e naturalmente iniciativas que estão sendo tomadas com o objetivo de ampliar essa utilização de forma que os benefícios, que não são somente ligados à geração renovável, à energia limpa, mas também relacionados ao desenvolvimento social e desenvolvimento econômico, afinal, e é um grande gerador também de empregos e de oportunidades, possam também ter levado esse benefício também para a região da Amazônia. Bem, é um tema de grande relevância e nós da associação enxergamos esse grande potencial, essa grande contribuição que a tecnologia pode levar para toda essa região, assim como já vem gerando todos esses benefícios para diferentes regiões no Brasil. É uma tecnologia que vem crescendo de maneira significativa no Brasil, como o Marcelo já destacou muito bem, Marcelo, ótima apresentação, uma explanação objetiva e bastante ampla das diferentes fontes de energia, e é uma tecnologia que vem se desenvolvendo não só no formato de geração centralizada, que ultrapassa mais de 3 gigawatts de capacidade instalada já em operação aqui no Brasil, mas também o conceito de geração distribuída que recentemente ultrapassou os 3 gigawatts, somando mais de 6 gigawatts de capacidade instalada aqui no Brasil, e a gente pode dizer que ainda é só o começo, ou seja, toda a evolução tecnológica que a gente vem vivendo ao longo dos últimos anos, e o que ainda vem, vão certamente criar condições para que a energia cada vez mais sustentável, sustentável, a custos competitivos, e uma energia, sobretudo, limpa, possa ser acessível para a ampla maioria da população aqui no Brasil, e a região da Amazônia, com certeza, tem aí muito a que se beneficiar aí com a adoção da tecnologia em toda a região. Então, finalizando aqui, gostaria de agradecer novamente aí a oportunidade desse papo com todos vocês. Muito obrigado, Márcio. Bom, temos seis panelistas, todos, a gente quer ouvir a todos com a maior profundidade possível, eu vou pedir para que possamos ter respostas mais concisas, a fim de que a gente possa conversar mais, ouvir todos e estimular o debate. A região amazônica, por sua complexidade, decorrente de sua extensão e suas especificidades, e especificidades de suas características ambientais, econômicas e sociais, sempre foi um tema de difícil solução quando falamos em desenvolvimento sustentável. Ou seja, a possibilidade de conseguirmos verdadeiros avanços econômicos e sociais, sem com isso comprometer a integridade da floresta, do seu bioma diverso, e dos aspectos culturais que marcam a autonomia das comunidades e dos povos amazônicos. Especialistas têm defendido a necessidade de se estabelecer uma governança efetiva, buscando uma articulação federativa para que as ações e programas a serem implantados sigam na mesma velocidade, ou sigam na velocidade necessária, em harmonia com os requisitos ambientais e a legislação de direitos humanos. Então eu faço uma pergunta a todos, e eu sigo a mesma sequência das apresentações. Como vocês interpretam essa situação, e quais caminhos devem ser seguidos para que demandas de infraestrutura possam ser atendidas com maior efetividade? Como transpor os obstáculos que mantêm os mais de 24 milhões de habitantes da Amazônia em condições difíceis do ponto de vista socioeconômico? Elvio, por favor, sua resposta. Eu estava tentando achar aqui o meu microfone. Desculpe, mas... Estamos te ouvindo bem. Agora eu achei e já estou postos. Bom, eu quero fazer aqui algumas observações, e eu acho que tudo que você coloca se relaciona com o que nós discutimos aqui em termos de planejamento, quando olhamos, obviamente, para o setor elétrico, a área de energia, se relaciona aquilo que nós tratamos em termos de planejamento do setor elétrico. Então, veja só, o nosso planejamento setorial, ele está baseado em dois planos principais. Quer dizer, um plano que olha 10 anos à frente e um plano que olha 30 anos à frente. Hoje nós estamos com o plano decenal, que é o plano decenal de expansão, chamado plano decenal de expansão. O que está em vigor é o plano 2029, e estamos em fase de elaboração do plano 2030. E está em discussão, está em consulta pública, inclusive, o plano nacional de energia. O plano que olha 30 anos à frente e, portanto, estamos falando do plano 2050. Quando nós tratamos desses dois, quando falamos desses dois planos, nós olhamos para o país como um todo. Então, aquilo que se fala em termos de desenvolvimento setorial, olhando para o setor elétrico, área e energia, as duas coisas simultaneamente. Quando nós olhamos para isso, nós estamos olhando o país e olhando a região amazônica. Então, quando o Marcelo colocou muito bem alguns dados importantes, a nossa matriz, repetindo aquilo que disse inicialmente, a nossa matriz, ela é uma matriz limpa. Então, do ponto de vista da sustentabilidade, e isso vale para o país inteiro, mas olhando para a Amazônia, a sustentabilidade da Amazônia, nós não temos dúvida de que a contribuição do setor elétrico e aquilo que consta dos nossos planos, ela é uma contribuição muito importante para que isso ocorra. Então, nós temos hoje, quando nós falamos de sustentabilidade da nossa matriz, hoje nós temos uma matriz com 83%, um pouco mais de 83% de participação de renováveis. Isso se mantendo, isso vale para o país como um todo. Então, a questão da sustentabilidade, ela está presente no nosso planejamento, sem dúvida alguma. Quando nós olhamos para a Amazônia e olhando do ponto de vista de geração de energia, nós podemos dividir, eu gosto de dividir, em dois segmentos, vamos dizer assim. Uma é a produção de energia em grandes blocos de energia. E aí a gente tem as grandes usinas hidrelétricas, a gente está falando aí especialmente de Giral e Santo Antônio, como colocou o Edson Luiz. E nós temos a questão da geração, da produção em pequena escala, aquela produção que vai atender, aí sim, aquelas comunidades que estão isoladas e que possivelmente permanecerão isoladas. Então, essa é uma forma de inserção, o aproveitamento energético da região, da biomassa, o aproveitamento da energia solar fotovoltaica, especialmente a solar fotovoltaica, a questão da energia hidráulica em pequena escala, que ainda é possível em algumas regiões da Amazônia. Então, eu acho que isso contribui para a inserção das comunidades, inserção da população que vive na Amazônia, a inserção dessa região e dessas pessoas na nossa, a inserção nacional dessas comunidades. Então, vejam só, eu gosto de citar sempre um caso, como que a Amazônia, como que as populações que vivem nos sistemas isolados, como é que elas podem ser inseridas na economia, inseridas no mercado, inseridas socialmente. Eu acompanhei durante o tempo um projeto na Amazônia, que foi um projeto bastante interessante, que era de geração de energia elétrica a partir de óleos vegetais. Esse projeto era um projeto que foi instalado numa região do Médio Juruá, numa antiga reserva, uma antiga área de produção de borracha, de exploração de borracha, e ela, essa comunidade, ela ficava hoje, ela fica numa, essa área é uma reserva extrativista, a reserva extrativista do Médio Juruá, e ali foi instalado um projeto que foi apoiado pelo CNPq, foi apoiado em determinado momento pela Agência Nacional de Energia Elétrica, e esse projeto era para a extração de óleo de andiroba e geração de energia elétrica num motor que, num motor multicombustível, que podia gerar com óleo, além de gerar com óleo combustível, também podia, ou com óleo diesel, que poderia gerar também com óleos vegetais. E ali aquela comunidade, ela passou a extrair óleo de andiroba para gerar energia nesse motor, então substituindo ali o uso do óleo diesel na época. Isso era uma comunidade de 50 pessoas aproximadamente, 50 residências, 50 casas, com aproximadamente 250 pessoas morando nessa comunidade. Só para vocês terem ideia, quando a gente fala de sistema isolado, muitas vezes ela parece uma coisa mais retórica do que real, eu visitei esse projeto. Eu saí de Brasília, peguei um voo até Manaus, em Manaus eu peguei um outro voo até Carauari, Carauari é um município próximo ali da reserva de gás do Urupu, e em Carauari eu peguei um barco, e viajei de barco mais ou menos 12 horas pelo Juluá, e chegando na fronteira da reserva de Sete Vista, eu caminhei pela floresta aproximadamente duas horas para chegar na comunidade. E ali eu senti o que é ser sistema isolado. Então, não é apenas retórico, o sistema isolado é isolado efetivamente. E nós ali, essa comunidade passou a gerar energia, a colher o Andiroba, eu fiquei muito impressionado quando eu cheguei, porque aquela comunidade que eu achei que ia encontrar ali uma comunidade palperna, e na realidade eu encontrei uma comunidade, embora com aproximadamente 200 pessoas, 150 pessoas, uma comunidade que tinha, tinha criado uma possibilidade de desenvolvimento econômico, por conta da utilização de óleo de Andiroba, para a geração de energia elétrica. Ali tinha um galpão que produzia o óleo, e produzia uma série de cosméticos, de produtos para a pele, uma série de produtos que a partir da Andiroba, inclusive para gerar, usando o óleo para gerar energia elétrica. E foi algo bastante interessante, porque quando esse projeto começou a chamar a atenção, especialmente pela produção de óleo, nós tivemos uma surpresa interessante, porque uma empresa de cosméticos resolveu comprar o óleo de Andiroba dessa comunidade, que era produzido nessa comunidade. Então, para a gente ter ideia, os números eu já não tenho mais, mas a ordem de grandeza era mais ou menos a seguinte, o óleo de Andiroba custava 5, e o óleo de Andiroba era vendido para a produção de cosméticos por 40. Então, 8 vezes mais do que o óleo de diesel. Isso gerou um processo de desenvolvimento dessa comunidade, e a geração de energia elétrica passou a ser quase que um subproduto daquele desenvolvimento econômico. Então, isso, para mim, é a inserção que nós podemos trazer para essas comunidades que estão isoladas na região. E a energia elétrica, eu cito esse caso, porque ali começou com a questão de geração de energia elétrica, em substituição a óleo, que acabou levando a um desenvolvimento econômico, um desenvolvimento social daquela comunidade, e isso pode acontecer em todas as comunidades que estão na região amazônica e que são isoladas. E o Ministério de Minas e Energia, ele tem trabalhado para isso. Quando nós olhamos, por exemplo, para o programa Luz para Todos, ou agora o programa Mais Luz para a Amazônia. O programa Mais Luz para a Amazônia, ele tem exatamente esse desafio, ele tem essa proposta e ele tem esse desafio, levar a energia e usar a energia como um vetor do desenvolvimento social, desenvolvimento econômico da região. E a possibilidade de geração de energia elétrica na região, ela é altíssima. Quando nós falamos de grandes empreendimentos, eu não tenho dúvida de que mesmo os grandes empreendimentos, eles estão inseridos na Amazônia de forma sustentável. Então, se a gente pegar o empreendimento, e aí, Cláudio, não vou substituir aqui o Edson para falar de Giral, mas se nós pegarmos o empreendimento Giral, Giral é um empreendimento que ele se desenvolveu gerando benefícios para aquela região e continua fazendo isso. Então, se você olha o que era aquela região antes da implantação do empreendimento Giral, e isso vale para Santo Antônio, e eu poderia citar outros casos como Belo Monte, por exemplo, nós vamos ter uma situação, olhando para o empreendimento hoje, completamente diferente daquilo que nós tínhamos no passado nas comunidades que estão no entorno dessas usinas. Então, tanto os grandes empreendimentos, quanto o aproveitamento dos recursos naturais, os recursos que a Amazônia tem para a produção de energia e, portanto, produção do desenvolvimento econômico social, eles se dão de forma sustentável, sem nenhuma dúvida, e eles inserem, eles têm essa capacidade de gerar o desenvolvimento social, de gerar o desenvolvimento econômico, que vão assegurar a inserção dessas comunidades. E um dado interessante, eu gosto muito de repetir isso, talvez valendo menos para a Amazônia do que para outras regiões, mas vamos olhar para as pequenas centrais hidrelétricas, se a gente quiser ficar nos pequenos empreendimentos. Isso, embora a Amazônia mais para o norte da Amazônia, nós temos alguma possibilidade maior de pequenos empreendimentos hidrelétricos, mas a pequena central hidrelétrica, ela tem uma capacidade de mobilizar a economia, ela tem uma capacidade de inserir as pessoas na região, ou nas regiões, que é muito interessante. Todos os casos, sem exceção, em todos os casos, onde o país instalou pequenas centrais hidrelétricas, e aí o Ricardo Botelho faz parte dessa história, porque as primeiras centrais hidrelétricas foram construídas pela Cataguases, em todos os locais aonde nós implantamos uma pequena central hidrelétrica, o entorno da região aonde está aquela pequena central, ele se desenvolve de forma completamente diferente e positivamente do que as regiões aonde não tem. Isso é um fato bastante interessante. Se a gente olhar em uma pequena central hidrelétrica e vejam ao longo do tempo, desde a sua instalação, como se desenvolveu o IDH, como se desenvolveu o Gini, como se desenvolveu a relação de emprego e renda. Se desenvolveu de forma completamente diferente, mais positivamente, do que as regiões aonde essas usinas não estão implantadas. Então, esse é o motivador do setor elétrico. Ele contribui para isso efetivamente, para a inserção e para a sustentabilidade. Eu costumo dizer que o único empreendimento que mantém uma área de preservação ambiental permanente é a hidrelétrica. E a pequena central tem esse benefício. E é um benefício que é legal. Ele tem que implantar uma área de preservação permanente. Então, eu coloco isso dizendo que a pequena central, e isso vale para todos os outros empreendimentos do setor elétrico, As grandes usinas hidrelétricas valem isso para, na casa da região amazônica, vale para a fotovoltaica, isso vale para a eólica. O setor elétrico, esses empreendimentos de geração, eles são verdadeiros polos de desenvolvimento. Onde eles se instalam, eles irradiam o desenvolvimento. Então, nós não temos nenhuma dúvida da contribuição que o setor elétrico tem para a sustentabilidade da região, a preservação da região e a inserção das comunidades. E para finalizar, curiosamente, se nós pegarmos alguns casos de empreendimentos que não puderam ser instalados, isso é uma coisa... Elvio, acho que caiu a sua conexão. Elvio? Bom, o Elvio retornando, a gente repassa a palavra. Então, agora eu convido o Ricardo Botelho a responder a pergunta, como é que a gente efetiva essa infraestrutura, a Energiza, que há pouco chegou em Rondônia e Acre, tem um compromisso de expandir a rede de transmissão do Estado, levando a energia limpa em substituição, como citou o Elvio, a áreas isoladas, ao mesmo tempo em que eu gostaria de ouvir um pouco mais sobre o programa Mais Luz para a Amazônia. Por favor, Ricardo. Obrigado aqui, Marcelo. Primeiramente, o homem já voltou aqui, não sei se ele quer concluir a parte dele, para não ser... Eu estou caído, eu estou caído, eu estou... Se você me permitir, pegar só dois minutos. Fica à vontade, por favor. Só dois minutos, só para concluir a questão de Santa Isabel. Se você olhar o local onde seria construído Santa Isabel, e por conta de uma restrição ambiental, não pode ser construído, se você olhar aquela localidade onde seria construído, e olhando essa mesma localidade hoje, existe uma degradação ambiental muito grande, mesmo sem a implantação do empreendimento. A implantação do empreendimento, certamente, que contribuiria para a preservação da região, como todos os empreendimentos hidrelétricos têm feito. Era basicamente isso. agradeço a ter tomado dois minutos do seu tempo, Ricardo. Obrigado, Elvio. Ricardo, por favor. Justamente, Elvio. Foi um prazer ouvir a tua exposição, e primeiramente agradecer também, por lembrar do nosso passado extenso de construção de PCH. ao longo da história da empresa, nós devemos ter colocado em funcionamento, em operação, mais de 30 PCHs, e é uma história muito grande, que nós nos orgulhamos muito pela capacidade de engenharia, pelos benefícios, e ter trazido isso no momento que o Brasil não falava, na década de 80. Então, as primeiras PCHs modernas do Brasil foram feitas lá pela nossa companhia, nessa época, mas o nosso histórico vem de 1908, a primeira usina que nós construímos. Mas eu vou aproveitar aqui, Marcelo, se você me permitir, eu queria somente projetar aqui algumas coisas rápidas, para dar esse contexto da nossa atuação na região amazônica, e poder responder a sua pergunta sobre exatamente essa inserção na matriz energética que nós estamos promovendo aqui, de energias mais renováveis, de um sistema mais sustentável, e também falar um pouco desse aspecto do programa Mais Luz para a Amazônia, que o doutor Elf também fez alguns comentários. Se você puder permitir e projetar aqui, são dois slides que aí eu consigo ilustrar um pouco melhor essa exposição, se for possível. Se não, eu vou falando aqui, e aí, acho que já deu aqui, pode passar o próximo slide, por favor? Eu estou vendo aqui pela tela pequenininha, é perfeito. Exatamente, exatamente. Então, só para ver se eu consigo ver aqui, porque eu estou com a imagem muito distante, eu estou sem o slide aqui. Mas, enfim, eu queria primeiramente dizer que o nosso grupo, é um grupo centenário, é um grupo que tem 115 anos de atuação, ele tem uma atividade de distribuição como seu principal negócio, são mais de 8 milhões de brasileiros, 8 milhões de consumidores, quase que 20 e poucos milhões de brasileiros atendidos para energias em 11 empresas, e uma parte considerável dessas empresas estão hoje dentro da Amazônia Legal. Nós estamos falando de Tocantins, nós estamos falando de Mato Grosso, nós estamos falando de Rondônia, e nós estamos falando do Acre, sendo que essas duas empresas foram as duas empresas que nós chegamos mais recentemente. E nós temos uma atividade também na área de geração, já foi comentado, tanto de pequeno porte, quanto de grande porte, na área de transmissão, essa é a nossa atividade, vamos chamar, nós atendemos praticamente todos os segmentos da cadeia de valor do setor elétrico. E a nossa longevidade, ela se explica pelo foco permanente que nós temos de estar próximo à população, de atender com excelência os nossos consumidores, e foi com esse espírito realmente que nós desembarcamos na região norte, na Amazônia, nas suas franjas, como se diz, nós já tínhamos uma posição estabelecida no centro-oeste, no sudeste, no nordeste, e nós identificamos realmente uma oportunidade bastante interessante de ir para Rondônia e Acre e de poder atuar com sinergia e com sustentabilidade. Muito parecido com o trabalho que nós fizemos na década de 90, no final da década de 90, quando nós participamos da privatização de empresas lá no nordeste, e está mais recentemente, em 2015, quando nós tivemos um papel fundamental na recuperação das empresas das empresas do Grupo Rede, e foi um trabalho muito bem sucedido, as outras empresas hoje são empresas líderes aí. Então, foi exatamente esse desafio que nos trouxe, ou essa experiência nos trouxe para esse desafio de transformar as empresas que estavam em situação muito complicada, muito sucateadas, na Acre e Rondônia, sem condição de investir, para poder atender o consumidor adequadamente. Bom, enfim, e com isso, conseguir fazer com que o tão desejado desenvolvimento econômico pudesse voltar a florescer, exatamente pelas opções que nós damos, pelas condições que nós damos, para que o agronegócio, a indústria e o comércio possam surgir, mas sempre com essa preocupação de preservação ambiental. Então, esse é o primeiro ponto que eu queria colocar aqui. eu vou passar agora para o próximo slide, para dar uma ideia aqui, porque é uma questão que foi trazida aqui do programa, da questão dos sistemas, das comunidades e dos consumidores que estão em uma região remota. Só para ter uma ideia, nós estimamos que em Rondônia nós tenhamos 4 mil consumidores em regiões remotas, muitas delas são, muitos desses são pequenos produtores, nós não podemos estimar ainda se grande parte desses estão enquadrados em perfis de baixa renda, nós temos que avançar no cadastramento, mas nós fizemos um levantamento com base em fotografias e dados por satélite, para fazer esse primeiro levantamento. E o nosso compromisso é investir em soluções sustentáveis para trazer a universalização e formar coalizões para promover o desenvolvimento sustentável dessa região que venha junto com a energia elétrica. Tal como o doutor Elfio colocou, nós queremos também viabilizar que essa produção nessas regiões elas possam ocorrer de uma maneira em que se gere também uma condição de desenvolvimento econômico sustentável. E o programa Mais Luz para a Amazônia, ele visa atender essas localidades remotas, ela foi definida com um decreto, se não me engano, 10.221 desse ano, para atender principalmente pequenos agrupamentos de consumidores situados no sistema isolado, afastados de sedes municipais e caracterizados assim pela ausência total de escala, não estou falando de pequenos agrupamentos ou pequenas unidades e uma densidade muito rarefeita. E as concessionárias que vão atuar nisso elas vão ser um agente muito importante nesse projeto, como todos os outros que as concessionárias de energia elétrica participaram, por exemplo, como foi na universalização do programa Luz para Todos. Porque esse projeto ele consta, ele utiliza recursos de um fundo de desenvolvimento energético, então, cabe às distribuidoras, por exemplo, indicar o melhor tecnologia, apresentar os projetos, executar os investimentos, e principalmente garantir a racionalidade de todo esse processo, já que se trata de uma locação de recurso público aplicado em projetos de interesse social. Só para dar algumas características desse programa que foi comentado aqui, ele abrange ativos de geração de energia elétrica com ou sem rede associada, que serão vinculados ao sistema de distribuição, ele tem uma questão de disponibilidade mensal de energia que pode ser definida pela própria distribuidora e submetida à apreciação do MME. A participação do fundo CDE será de até 90% dos investimentos e com isso visionera a tarifa dos consumidores, que nós estamos falando de um custo muito alto por unidade a ser conectada e somente a princípio, eu acho que isso está no decreto, só para consumidores classificados com baixa renda seriam elegíveis. Nós temos um termo de compromisso que foi colocado já, está sendo discutido lá no Ministério das Minas e Energia, o Dr. Helvo deve saber esse assunto, nós prevemos enquadrar nessa primeira leva 3.260 consumidores e um investimento total aproximadamente de R$ 205 milhões em dois anos. E eu aproveito também, para aproveitar aqui o que está o Dr. Helvo aqui, enquanto ainda do secretário aqui do Ministério, para que se considere a possibilidade de ter outras tranches, uma vez que nós estamos fazendo um amplo levantamento cadastral, que é muito difícil de ser feito, não temos redes nesses lugares, então nós temos que descobrir esses consumidores, nós estamos fazendo um trabalho primeiro por satélite, nós estamos indo a campo para verificar se aquelas manchas que nós verificamos lá, são de fato unidades elegíveis, então esse é um trabalho gigante que nós estamos fazendo para poder trazer essa informação, então portanto a gente acredita que pode ser que nós tenhamos que endereçar mais tranches desse programa depois que nós constatarmos esse levantamento. E um exemplo interessante também é alguns projetos que nós já estamos fazendo, um deles eu também tive o privilégio de chegar lá depois de uma viagem de monomotor de uma hora, pousei em Marechal Automaturgo e em Marechal Automaturgo peguei uma canoinha, uma canoinha que me levou durante sete horas rio acima do rio Tejo, cheguei também lá numa região próxima do que eu, na verdade, um pouco mais ao sul, no alto do Juruá, numa reserva extrativista, e lá está a Vila Restauração. É o primeiro projeto de microgrid que nós estamos fazendo, um projeto muito interessante, vai atender 200 famílias com sistema solar, bateria e também uma geração complementar de biodiesel. É um projeto muito bacana, nós estamos aplicando uma série de tecnologias inovadoras lá através de uma sub-zera nossa chamada AlSol, que é uma empresa de Uberlândia que tem essa expertise e nós queremos trazer esse projeto como um case para poder ser replicado em outras localidades semelhantes. E também tem um exemplo também de local onde nós poderíamos aplicar isso no estado de Rondônia, na Vila de Nazaré, que fica no distrito de Porto Velho, também aí no Baixo Madeira, onde só se chega de barco e não há nenhuma comunicação, mas lá vivem também cerca de 600 pessoas onde as nossas equipes têm que se deslocar às vezes até para poder resolver os problemas da unidade de óleo que atende precariamente essa vila. Então, a geração térmica, por exemplo, provavelmente seria melhor substituída pelas outras soluções que nós estamos testando. Então, é só para dar esse contexto, respondendo a pergunta do Marcelo e aproveitando a deixa do Elvick sobre as aventuras amazônicas, dizer que eu também fiz isso, tomei banho de Rio, porque não tinha nenhuma condição de tomar banho diferente, fiquei lá em rede durante três dias, lá no ano passado, lá no meio do Alto Juruá. Um abraço, então. Obrigado, Ricardo. Bom, tanto o seu depoimento quanto o do Elvio de experiências amazônicas retratam muito bem o que é a realidade do território amazônico, dificuldade de acesso, distanciamento, as enormes distâncias, eu acho que a gente vai ter que pensar depois num painel, num próximo encontro da Amazônia Mais 21 para cada um detalhar a sua experiência na Amazônia, eu tenho diversas, percorrendo diversos estados amazônicos também, e isso faz com que a gente se aproprie do território e tenha possibilidade de falar, porque a gente não escutou uma conversa, vocês viveram o que é de fato se deslocar na Amazônia, dificuldade de levar infraestrutura, eu acho que essa experiência é muito rica, principalmente porque o que vocês representam, o CEO de uma distribuidora, secretário ministerial, enfim, isso sem dúvida nenhuma enriquece demais o nosso debate. Aproveitando essas experiências do microterritório do Ricardo e do Elvio, eu passo aqui a pergunta para o Edson, que tem a experiência de um grande empreendimento, um dos maiores empreendimentos energéticos do Brasil e como avançar com a questão de infraestrutura e diminuir o gap de desenvolvimento da nossa região. Edson, por favor. Obrigado. Se não tem alguma, a sustentabilidade de um projeto do porte de Giral, ele passa por um pacto do empreendedor e com o meio ambiente e com a sociedade. sustentabilidade, em última instância, significa poder fazer no futuro o que nós fazemos hoje, com qualidade. Hoje estamos produzindo energia elétrica com segurança, qualidade, e estamos ali para fazer isso por muitos e muitos anos. Isso é um compromisso, requer um compromisso com a sociedade e com o meio ambiente, conforme eu falei. E nós temos um caso de sucesso que vale a pena sim relatar, reconhecido por todos, que é o caso de Nova Mutum, Paraná, que é a cidade que foi concebida para abrigar os nossos reassentados. Então, nós temos hoje lá, nós temos 1.600 casas com água potável, saneamento, e dessas 1.600 casas, 400 delas foram, tiveram destinação social, e temos hoje, então, em Nova Mutum, 6.000 habitantes. Desses 6.000 habitantes, reparem, 1.500 são crianças. Então, olha a nossa responsabilidade, porque, para que a gente tenha 1.500 crianças numa comunidade de 6.000 pessoas, nós temos que ter educação, saúde. Então, nós temos escolas, hoje, na região, que oferece ensino até os 16 anos, tá? Então, Nova Mutum é realmente um caso de sucesso e que nos orgulha muito, tá? Temos lá, em Nova Mutum, apoiamos a cooperativa que tem cerca de 200 famílias. Essa cooperativa, ela permite hoje a extração do açaí, a produção da farinha, e estamos agora também com um projeto de coleta seletiva de resíduos, porque tudo isso são conceitos que precisam ser trazidos para que essas crianças cresçam nesse ambiente, né, e respeitando o meio ambiente. Então, isso nos orgulha muito, né, e temos também, inserido nesse contexto aí de Nova Mutum, Paraná, já temos hoje banda larga, pontos de acesso livre da internet, enfim, temos toda uma estrutura, não é algo assim que você teve lá, vila, e depois foi, ao construir a usina, parou, não, aqui, o processo, a vida segue, né, e com qualidade, tá? e qual é o nosso plano, né, ao longo do tempo, que a gente possa trazer, já estamos realizando isso, tá, novos empreendedores para a região. Tudo foi dito aqui, a energia elétrica é o que dá, acende aquela chama, né, para o desenvolvimento, e depois, ela cria uma âncora e isso vai, é, trazendo o desenvolvimento, é, de uma forma natural, tá, então, o nosso papel é esse, de fomentar esse desenvolvimento. É, não tive tantas experiências quanto os colegas, o Elvio e o Ricardo, aí na, na região, mas eu já, já estive na, na fronteira com a Bolívia, na, na divisa com o Acre, né, é, justamente porque também, numa parceria aí com o DENIT, estamos, é, contribuindo para viabilizar o acesso à ponte que vai, é, que interliga o Acre e Rondônia, então, realmente a gente precisa ir para conhecer, porque não dá para, é, você não faz ideia do que que é, tem que ir lá para visitar, entender as necessidades, as carências, então, foi a primeira experiência que eu tive, com certeza espero ter outras, talvez uma pescaria, é, e um, e um banho de rio, mas ainda não tive essa oportunidade, é, mas também, ainda falando um pouco mais sobre, é, potencial de desenvolvimento, né, existe, é um sonho antigo da região, para quem não sabe, né, existe a possibilidade de uma integração maior, ainda com a Bolívia, que é, existe a possibilidade de construção de duas usinas hidrelétricas, na fronteira com a Bolívia, com a Bolívia, né, no território boliviano, né, essa, 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 essa possibilidade, ela, ela, permite a, a regularização, a navegação hidroviária, cerca de 4.200 quilômetros, é possível, é um projeto ambicioso, sim, mas que, considerando, né, cada vez mais, a necessidade de fontes que sejam controláveis, fontes controláveis de energia, há, sim, aí, um potencial relevante a ser explorado nessa fronteira com a Bolívia, que poderá trazer o desenvolvimento econômico, geração de renda, permitir que a, a, a Bolívia acesse o, o, o oceano Atlântico, é um projeto que está sendo estudado pela, pela, pela Eletrobras, em breve, é, é, é claro que o Ministério também, é, é, participe, é o, é o elemento fundamental, porque é uma negociação que envolve dois países, passa necessariamente pelo Ministério, então, é, o, o estudo de inventário está sendo feito, e, que passa, esse, esse estudo de inventário, que eu me referi, em que está prevista a construção dessas duas usinas, uma etapa, a intermediária, que, é, que também pode ser, ser utilizada, é, simplesmente, operar a usina de geral, naquilo que a gente chama de cota constante, porque hoje, a usina, ela aproveita o fluxo natural da água, de tal modo que, é, no período seco, o, a cota de operação da usina baixa, então, existe condição técnica, de simplesmente aumentar a cota de operação dessa usina, operando o ano todo, na cota 90 metros, tá, sem que a água fuja da, da calha atual do rio, ou seja, a gente estaria usando a calha do rio, da mesma forma como ela é usada durante o, o inverno amazônico, ou seja, no período seco, você conseguiria também regularizar o fluxo de água, né, é claro que isso sempre traz algum, é, impacto na região, mas que na nossa avaliação preliminar, esse impacto não é, é, expressivo, e que, e, em se aprofundando, é, na análise, obviamente, nós vamos saber, é, que tipo de compensação ambiental, é, é, necessária para poder, é, permitir essa operação, naquilo que a gente chama de cota constante, essa operação em cota constante, traria cerca de, cerca de 240 megawatts médios a mais de energia, tá, é, isso, por si só, já representa uma, uma grande usina, tá, é muita energia que pode ser explorada, e gerando mais royalties de desenvolvimento para, para a região. Também falando, saindo um pouquinho só da geração de energia elétrica, conforme eu falei, um dos nossos controladores é a Engie, a Engie tem 40% em geral, e atualmente ela, é, está construindo, uma, quase 2 mil quilômetros de linha, é, na região do Pará, e, linha de transmissão, é, e também, hoje nós, também participamos do, somos o controlador, do gasoduto no Comanaus, é, e que tem potencial também para ser, é, ampliado, enfim, de acordo com, demandas que podem surgir na região. Então, o interesse, no, no desenvolvimento da região, de forma sustentável, e, é, girar o, é o exemplo, né, o nosso cartão de apresentação, é, ele é, esse interesse é, é permanente, tá, então estamos à disposição para seguir na região, e, e, e investindo mais ainda, tá, muito obrigado. Obrigado, Edson. Marcelo, os que te antecederam, trazem visões diferentes, realidades diferentes, né, do microterritório, de uma geração, é, isolada para 200 pessoas, e um grande empreendimento, é, com as diversas possibilidades, de geração que a Amazônia oferece. Como avançar, na efetivação dessa infraestrutura, apoiando o desenvolvimento sustentável da região? Maravilha, Marcelo, só fazer dois comentários rápidos, em relação às falas anteriores, primeiro, em relação às experiências, né, eu já estive na região algumas vezes, sou um apaixonado pela região Amazônica, é um tesouro, realmente, para ser o nosso país, o único medo lá, viu, Marcelo, e demais, é me apaixonar por uma ribeirinha, e ter que visitá-la mensalmente, fazer essa viagem, aí, que o Botelho e o Elvio, já fizeram, né, uma vez por mês, imagina a loucura que seria, né, então, não tenho medo de sucuri, nem de onça, na região Amazônica não, mas da ribeirinha eu tenho, viu, e com relação ao que o Edson e o Botelho falaram também, a importância que uma empresa de energia tem para a sociedade, né, seja local, uma coisa mais micro, seja nacionalmente, o setor elétrico explora muito mal isso, a gente se comunica muito mal, é uma meia-culpa nossa, mas você vê a interação que a gente tem com a sociedade, o que uma geradora ou uma distribuidora de energia fazem pela sociedade brasileira, não só nas pessoas físicas, mas nas pessoas jurídicas também, importante a gente ressaltar isso. Eu tinha um presidente antigo meu aqui, Marcelo do Chará, que falava que só a atividade econômica será capaz de conservar a região Amazônica ou qualquer outro bioma brasileiro, né, não tem como a gente, aquela questão entre preservação e conservação, a preservação é manter a floresta em pé, aí tem a economia verde, que foi muito falada durante anos e acabou que não andou muito, agora há uma nova expressão sendo trazida, a bioeconomia, né, para tentar também extrair alguma coisa dessa floresta em pé, que é muito importante, nós não vamos menosprezar isso nunca, mas o que a gente acha é que há a possibilidade de expandir empreendimentos grandes na região Amazônica com extrema responsabilidade. A gente fala desenvolvimento sustentável, eu costumo usar desenvolvimento responsável, pensando no que aquilo pode trazer de bom para a região, mantendo a floresta em pé, ou seja, todos os recursos advindos dessas atividades econômicas nessas áreas tão carentes, parte desses recursos fica nessa área e obviamente vai ser utilizado ali para manter a floresta em pé, onde ela estiver ainda preservada, e também para auxiliar nas atividades com as comunidades envolvidas em torno desses empreendimentos todos. Eu lembro, vou dar um exemplo bem rapidinho, Carajás, por exemplo, Carajás, para quem conhece, já tive em Carajás algumas vezes, e quem vê a foto acha aquilo ali uma coisa devastadora. Quem vai pessoalmente vê que não é tão grande quanto imagina, porque a Amazônia é espetacularmente enorme. Então, Carajás acaba sendo um pontinho no mapa, quando você vê de satélite, é um microponto no mapa. E se você pega a unidade de conservação, que é cuidada pela Vale, que é dona do empreendimento, e a unidade de conservação, que era cuidada pelo Estado, uma está devastada e a da Vale está totalmente conservada. Ou seja, não vale a pena, há uma discussão sobre isso, deixar as unidades de conservação por conta dos próprios empreendimentos que vão fazer a exploração da atividade econômica nessas regiões, será que isso não vai dar mais resultado do que o modelo atual, que já se mostrou falido? Então, em relação à floresta, eu teria esses comentários para fazer. E com relação ao social, Marcelo, e demais colegas aqui do painel, e aqueles que estão nos assistindo também. Vou dar um exemplo, para fugir um pouco de Rondônia, em Santo Antônio, em geral, vou dar um exemplo de Belo Monte. Eu tenho um estoque de matérias e de manchetes demonizando Belo Monte. Tem algumas que falavam que Belo Monte alagaria a região amazônica, na tentativa de desconstruir aquele empreendimento. Belo Monte gerou, só em impostos, 700 milhões de reais até hoje, pouco mais de cinco anos, seis anos, para o Estado e para os municípios envolvidos. Atualmente, os municípios de Altamira e Vitória do Xingu, que são aqueles que recebem a maior parte da compensação financeira pelo uso do recurso hídrico, a famosa Cefur, eles recebem aproximadamente 25 milhões de reais por ano. Em Altamira, esse recurso equivale a mais de 15% do orçamento anual do município. Vitória do Xingu, muito mais que isso. Ou seja, a importância, quem não quer, qual prefeito não quer uma atividade industrial na sua região que gere 15, 20, 30% da receita necessária para ele cumprir o orçamento anual dele. Então, a gente tem que equilibrar um pouco mais as coisas. Tem os xiitas, aqueles malucos que querem asfaltar a Amazônia, falando aqui bastante exageradamente, como tem aqueles também que querem preservar a Amazônia intacta sem gerar nenhum benefício para a sociedade brasileira. Eu acho que a gente tem que encontrar o caminho do meio e podemos encontrar o caminho do meio. Excelente, Marcelo. Acho que a conexão... Bom, o Marcelo voltou. Não, voltei. Mas, sem dúvida, se não através do desenvolvimento, do desenvolvimento econômico, de uma operação estruturada no território, a agenda de preservação e conservação não avançará. Então, não há dicotomia entre desenvolvimento e conservação. Pelo contrário, a gente tem diversos exemplos espalhados por toda a Amazônia de que as áreas mais conservadas são as que têm algum tipo de destinação econômica, que têm algum responsável por aquele território que garante a integridade do bioma, que garante a integridade do território. Então, concordo com você, o primeiro desafio é de imagem e de comunicação. Desfazer essa... Dar um zoom na Amazônia, como você bem disse, um recorte de uma foto, de uma operação na Amazônia, pode induzir de que há uma degradação enorme. Se a gente ampliar um pouco esse zoom, vai ver que o impacto daquele empreendimento é muito pequeno e a contrapartida de preservação ou de conservação é muito maior do que o impacto gerado. Marcelo, nós temos um exemplo... Só rapidinho, o Amoeldo, desculpe, citou. Ele citou o exemplo da APP, dos reservatórios do setor elétrico, área de preservação permanente. Nós temos uma foto de Itaipu, também tem na minha apresentação, infelizmente eu não trouxe ela hoje, mas posso mandar depois para vocês, que mostra exatamente isso. Há apenas um cinturão verde em torno do reservatório garantido pela usulinha de Itaipu. O resto é região agrícola. Se não houvesse a usina de Itaipu, não haveria cinturão verde que garante a vida do reservatório. E o caso emblemático de Santo Isabel, que se tivessem feito a usina de Santo Isabel no ano de 2001, 2002, quando ela foi licitada, hoje a área seria extremamente mais bem conservada do que nos dias atuais. Só para deixar esse registro aí. Perfeito, Marcelo. Eu passo a pergunta agora ao Fernando. Eu gostaria de ressaltar um ponto que faz parte da pergunta, que é a transposição de obstáculos para avançar com a infraestrutura. E é óbvio que isso nos induz a tratar de dois temas que são muito caros a qualquer empreendedor brasileiro, que é licenciamento ambiental e segurança jurídica. Eu acho que você pode dar uma enorme contribuição na visão jurídica desses dois temas que refreiam o avanço da infraestrutura brasileira. Por favor, Fernando. Olha, Marcelo, eu acho que o problema de segurança jurídica é um problema transversal que a gente tem no Brasil. Qualquer projeto de infraestrutura que demanda investimento no longo prazo, para a gente conseguir atrair investidor com um programa de longo prazo de investimento, nós precisamos oferecer segurança jurídica, estabilidade jurídica, segurança regulatória, quer dizer, políticas regulatórias de longo prazo. Infelizmente, no Brasil, a gente tem visto que nós não temos conseguido, pelo menos nos últimos anos, ter políticas regulatórias de longo prazo para setores essenciais, por exemplo, com a energia. A gente tem uma boa regulação no setor de energia, a ANEL é uma agência muito respeitada, mas nós tivemos aí, no curto prazo, se a gente olhar pelo retrovisor, mudanças regulatórias que foram muito mal recebidas pelo mercado, que geraram muita instabilidade em segurança jurídica. Tivemos em outros setores, portos, da mesma forma, mudamos muito o modelo no curto prazo. Essa é uma sinalização ruim para o investidor, para a gente conseguir atrair investidores, inclusive investidores internacionais, que a gente está desenvolvendo aí uma série de programas de desestatização, concessões e PPPs, alguns bem-sucedidos, como o programa de desestatização, por exemplo, de aeroportos, e temos rodovias, portos, temos agora saneamento. Para isso, a gente precisa oferecer uma perspectiva de estabilidade, segurança jurídica e regulatória para os investidores. Eu acho que esse é um tema crítico no Brasil, não só por conta dessas oscilações da regulação, a que eu me referi, mas porque nós não temos também, primeiro, nós temos muita intervenção nos órgãos de controle, acho que isso é um consenso aí no mercado, o controle, que é importante para inibir desvios, a gente teve muita revelação de corrupção nos últimos meses e anos, claro que o controle é importante, mas o controle se transformou no fator de risco para o investidor, porque muitas vezes, depois que o projeto está montado, está estruturado, já está em execução, nós temos intervenção do controlador. Acho que a gente precisaria coordenar melhor isso, trazer o controle para a fase de gestação do projeto, para mitigar o risco dessas interferências futuras no projeto, que acaba incrementando o custo de transação, acaba trazendo insegurança jurídica e acaba prejudicando a atração de investimentos para projetos importantes. E eu acho também que a segurança jurídica, ela tem um outro ângulo aí, que é a ineficácia do sistema judicial, nós não temos enforcement de contratos no Brasil. Se uma administração pública descumpre um contrato que tem com o concessionário, por exemplo, é muito difícil você obter decisões no curto prazo que sejam eficazes para a realização do direito do concessionário, eventualmente um direito de crédito. Então, os processos de gestão demoram muitos anos. Eu acho que esse é um problema, a gente precisaria endereçar melhor esse problema no Brasil. Infelizmente, esse é um problema muito difícil de resolver no curto prazo. Relaciona-se com o problema de ineficácia do sistema judicial. Então, assim, eu acho que o tema da segurança jurídica me parece que é fundamental. E aí, claro, que os contratos acabam tendo de fazer, às vezes, de acautelar o risco dos investidores quanto a essa insegurança jurídica. Então, a gente vê o que é muito comum quando tem contraprestações públicas, ali, subsídios integrados nesses contratos, é que tem uma garantia pública que é oferecida pela administração pública, pelo poder concedente, exatamente para cautelar o risco do investidor. E aí, nós caímos no outro problema, que é a ausência de ativos para constituir esses sistemas de garantia. Esse é um outro gargalo para o desenvolvimento de projetos de infraestrutura. Então, é um pouco até constrangedor que a administração pública tenha que oferecer garantia. A administração pública que goza de presunção de solvência, que, em outros países, a gente não, em alguns, pelo menos, a gente não enxerga essa necessidade de se constituir garantia para cautelar o risco do não pagamento de uma contraprestação pública, que é uma obrigação do poder público. Mas, no Brasil, em função de um histórico que nós temos, um déficit de credibilidade em relação às administrações públicas, como entes cumpridoras de contratos, nós temos aí a necessidade, em muitos projetos importantes, de ter garantia pública. Eu diria, assim, que é muito difícil, muito raro a gente encontrar um projeto que demande ali contraprestação pública em volumes expressivos que não contem com uma estrutura de garantia pública para cautelar o risco do investidor. Até porque, senão, o banco não financia. Essa garantia, no final, funciona para viabilizar o próprio financiamento. Então, eu acho que esse é um gargalo que nós temos. A falta de garantias, de ativos suficientes para compor garantias públicas para viabilizar projetos. Quando a gente pensa em projetos na região amazônica, que é uma região, como a gente comentou aqui, carente de serviços essenciais e, muitas vezes, nós não temos escala para colocar de pé projetos ali em que a receita está muito vinculada ali à fruição da infraestrutura, à utilização da infraestrutura, muitas vezes, aquilo ali não dá escala, porque nós não temos um número de usuários que justifique ali a implantação daquela infraestrutura, a construção daquela infraestrutura e a sua operação. Então, nós precisamos de subsídio. Esses projetos são deficitários, teoricamente deficitários. Nós precisamos de subsídios públicos para viabilizar os projetos. Foi comentado aqui, no setor de energia, o subsídio através de fundos, etc. Muitas vezes, a gente tem subsídios integrados diretamente no projeto. Para isso, quando surge o subsídio integrado no projeto, uma contraprestação pública ali, cronicamente integrada no projeto para viabilizar a operação, surge a necessidade de se ter uma garantia pública para que a gente consiga atrair o investidor. Então, realmente, é uma questão, é lamentável que as administrações públicas precisem estruturar garantias para acautelar esses riscos. Quem sabe, se a gente tivesse administrações públicas que cumprissem os contratos, aqui, fazendo uma crítica porque eu, enfim, tenho uma atuação como advogado e como consultor jurídico na estruturação de projetos. Então, eu vejo que essa necessidade, infelizmente, existe, porque senão a gente não consegue estruturar um projeto que seja bankable, que seja viável e que seja financiável. E eu digo que isso é constrangedor porque a administração pública goza de presunção de solvência. num cenário ideal, as administrações públicas não precisariam estruturar garantias para cauterar riscos dos investidores. Então, eu acho que esse é um ponto fundamental. A gente precisaria mitigar a insegurança jurídica, essa instabilidade jurídica irregulatória para melhorar o ambiente jurídico para a gente conseguir viabilizar um volume maior de investimentos para a infraestrutura pública. Mas acho que avançamos muito nos últimos meses e anos. A gente avançou, nós amadurecemos e conseguimos melhorar a regulação em alguns setores, por exemplo, no setor de energia. Agora, tivemos uma mudança importante no marco regulatório de saneamento, que eu acho que vai abrir caminho para a gente também trazer investimentos. Eu já comentei de saneamento, porque eu acho que aí a gente vai ter um ciclo muito significativo de investimentos no setor de saneamento e acho que a gente vai ter concessões regionais, a gente vai ter uma prestação regionalizada, porque a legislação induz a isso, vai ser o aprendizado inclusive para a região amazônica. Você falava antes no desafio da governança interfederativa, que é um fator importante para viabilizar projetos regionais pela região amazônica. Nós temos inclusive o consórcio interestadual da Amazônia legal, que eu acho que vem fazendo um papel importante, mas certamente há muita dificuldade. Toda vez que você tem essa consertação entre entes federados, logicamente que há muita dificuldade nessa articulação. A governança interfederativa é um desafio. Nós temos poucas experiências no Brasil com governança interfederativa, mas eu acho que a gente vai ter agora uma experiência muito importante no setor de saneamento. eu estou envolvido por exemplo com o projeto de desestatização do estado do Rio de Janeiro, todo o saneamento da região metropolitana e de outros tantos municípios do estado do Rio de Janeiro e ali um desafio foi fazer essa costura institucional para colocar o estado como estruturador das grandes concessões para o saneamento. E eu acho que esse modelo vai se reproduzir, vai inspirar tantos outros e nós teremos no saneamento essas operações regionais, a prestação regionalizada por concessionários privados estruturada pelos estados. Eu acho que isso vai ser um aprendizado e a gente futuramente pode exportar isso para outros setores, resíduos sólidos por exemplo, que é uma operação municipal e que inclusive tem uma agenda ambiental, a implantação de usinas de biomassa para a destinação do lixo, várias tecnologias já estão sendo implementadas no Brasil, biodigestão, pirólise, pode ser também esse reaproveitamento energético do lixo, acho que é uma outra agenda ambiental importante, que está integrada nesses programas de tratamento de resíduos sólidos em municípios, que eu acho que a gente vai passar a ter também abordagens regionais para isso. A ANA foi empoderada pelo novo marco de saneamento para prover a regulação de saneamento, inclusive para a destinação de resíduos sólidos. A gente vai ver nos próximos dois anos, já tem uma agenda regulatória sobre consulta pública, as principais normas de referência da ANA com relação a esse serviço. Então, assim, eu acho, para resumir, que a gente tem todos esses desafios pela frente, muitos deles relacionados a um problema que é um problema de insegurança jurídica e de instabilidade regulatória. E também o tema do, só para finalizar, o tema do licenciamento ambiental, o tema fundamental, a gente estava comentando aqui, eu acho que muitas vezes o órgão ali com capacidade liberatória, ele tem uma visão muito restrita ao problema ambiental e não está enxergando o value for money do programa do ponto de vista global, não tem uma visão panorâmica sobre todas as externalidades positivas que aquele projeto, que a implantação daquele projeto pode gerar. Toda, tudo, a gente chama de value for money, essa análise da valorização dos recursos públicos ali implantados, interessados à implantação daquele projeto, com todas as vantagens socioeconômicas que o projeto pode gerar. Então, eu acho que nós precisaríamos de todos os órgãos que têm capacidade liberatória do empreendimento, acabam fazendo uma visão muito fechada ali no seu ângulo de análise. Eu acho que a gente precisaria tornar isso um pouco mais abrangente. Teve uma solução que foi cogitada num projeto de lei, ainda ao tempo do ministro Joaquim Levy, que era o ministro da Economia, ele constituiu uma comissão que desenvolveu o projeto de lei que era o projeto do PPP+, que criava ali um novo sistema de contratações e uma das ideias que era muito interessante era esse consórcio de autoridades com capacidade liberatória para conseguir agilizar e simplificar a liberação de grandes empreendimentos. Colocar ali os principais órgãos, autoridades na mesa para que possa ter uma solução consertada com relação à liberação do empreendimento e para que possa haver mesmo essa visão um pouco mais plural, um pouco mais abrangente sobre todas as vantagens e desvantagens relativamente à implantação daquele empreendimento. Obrigado, Fernando. Márcio, falamos de hidrelétrica, de biocombustível, até de saneamento, que é um tema que, enfim, está pulando, está quente, e que traz enormes oportunidades para o setor privado e para a população, obviamente. Energia fotovoltaica, por favor, Márcio, energia fotovoltaica na Amazônia. Bem, essa é uma tecnologia, sem dúvida, que tem a oportunidade de gerar um benefício muito grande para as comunidades e para toda a região amazônica. Vou até pedir para compartilhar o slide 5, por favor, se a área técnica puder compartilhar, agradeço. Sobretudo, nas regiões isoladas, e a gente sabe aí da relevância que tem as comunidades nessa gigantesca área, e a gente está falando aí de centenas de milhares de famílias e comunidades que poderiam ter uma condição de desenvolvimento, uma condição de inserção, trazendo aí benefícios sociais, econômicos, como já bem mencionados aqui pelo doutor Ergo, e também pelo Ricardo, a importância e a relevância de criar uma condição de eletrificação para essa comunidade. E, sem dúvida, as fontes renováveis têm aí uma oportunidade fantástica de promover esse benefício para essa grande parcela da população que não tem hoje ou tem condições precárias de acesso à energia elétrica. Vou pedir aqui para passar para o próximo slide, por favor. E aí, eu gostaria de reforçar e complementar a importância desse programa, o Mais Luz para a Amazônia, já mencionados aqui, aproveito e parabenizo o Ministério e os agentes envolvidos na elaboração e na coordenação desse programa, não só o Ministério, mas também a ANEEL, a Eletrobras, a CCE e distribuidoras como a própria Energiza, que tem aí um papel fundamental e uma meta bastante importante, que é gerar e levar energia elétrica para mais de 72 mil famílias que hoje ou não têm acesso ou têm condições precárias de acesso à energia elétrica. Um insumo tão importante para o desenvolvimento que tem reflexos. Eu falei do social, eu falei do desenvolvimento econômico, mas também isso está muito relacionado à questão da preservação ambiental também, à medida que você cria condições mais adequadas de vida para essas pessoas. Então, esse sem dúvida é um marco que eu estou aqui reforçando a relevância disso e muito importante para o desenvolvimento e muito disso feito com as novas tecnologias, energia solar fotovoltaica sem dúvida tendo aí um papel relevante dentro deste contexto, mas também outras fontes como a eólica, a biomassa, as soluções hídricas e as soluções híbridas também, à medida que a gente vem vivenciando um desenvolvimento bastante importante das fontes de geração, das tecnologias de armazenamento de energia como as baterias que vem se desenvolvendo de maneira bastante importante fazendo com que essas soluções sejam aí cada vez mais viáveis para a população. E aí, dois fatores bastante importantes, promover a cadeia nesse sentido, também o planejamento e também políticas como o decreto, o decreto NME 10.221, tendo aí sem dúvida um papel bastante relevante para permitir a ampliação do acesso à energia elétrica para as pessoas que hoje têm aí o acesso dificultado. A Absolar tem participado contribuindo, ajudando esse programa, tanto no setor da cadeia, ajudando aí os players do setor, mas também ajudando aí o governo federal e aqui a gente reforça a nossa disposição aqui para ajudar e continuar contribuindo para iniciativas tão importantes como essa. Muito obrigado, Márcio. A gente tem menos de 20 minutos para terminar o nosso painel e eu gostaria de ouvi-los para suas considerações finais. considerando tudo o que foi discutido, excelentes contribuições, vivências, experiências e tendo esse tema da infraestrutura de energia como determinante para o desenvolvimento, isso ficou evidente no nosso diálogo, mas ainda lidamos, por exemplo, com o estado de Roraima isolado do sistema interligado. Então, a gente precisa avançar com a infraestrutura, respeitando as exigências ambientais e todas as demais, mas, entretanto, não dá mais para conviver, por exemplo, com a realidade do estado de Roraima isolado, assim como diversas outras localidades que por diversos motivos ainda estão isoladas ou mesmo por causa do distanciamento precisamos encontrar soluções inovadoras, novas tecnologias, integrando a população local nesse processo. Então, neste caldo, eu gostaria de ouvi-los para suas considerações finais, eu vou realmente pedir para que o tempo seja curto de resposta, nosso pessoal já está aqui com um painelzinho pulando para... Tem que acabar. É uma pena porque o diálogo aqui foi excepcional. Então, Elvio, por favor, suas considerações finais. Bom, obrigado. Obrigado. é difícil você falar sobre essas questões da Amazônia em tão pouco tempo. Eu sugiro que vocês programe mais outros eventos para a gente continuar discutindo. Você traz uma questão extremamente importante e muito interessante. Quando eu estava no ginásio, na minha época existia ginásio, nós éramos obrigados a ler um livro que chama Brasil, terra de contrastes. E nessa questão de Roraima, eu, na época, era garoto e entendia um pouco daquilo que estava sendo dito ali de terra de contrastes e tal. E hoje, eu acho que eu comecei a entender um pouco melhor, depois, principalmente, depois que eu comecei a trabalhar no setor elétrico. porque, veja, eu acho que esse é um dos contrastes, um paradoxo que a gente tem, que é a situação que você coloca lá de Roraima. E aí, isso está aliado a algo que disse o Marcelo, que é a questão da comunicação. Eu acho que nós nos comunicamos muito mal, muito mal. E eu acho que aí eu faço uma sugestão, talvez até mais do que uma sugestão, um apelo para a CNI que se envolva nessa questão de divulgar os benefícios que o setor elétrico traz para a sociedade, traz para o desenvolvimento do país. Eu acho que o setor elétrico ele vai muito bem. Nós temos regulação muito adequada, nós temos um processo de modernização e é uma oportunidade grande, apelo para todos que participem dessa discussão da modernização do setor elétrico. É um dos raros momentos que nós temos para fazer uma alteração. Nós tivemos poucos momentos importantes para alterar. código de águas foi um grande momento de alteração que dotou o país de uma legislação para o setor elétrico. Começou o desenvolvimento da indústria no Brasil com código de águas. Depois tivemos uma série de outros marcos, alguns que não deram certo. Temos que reconhecer o último, talvez, marco legal não deu lá muito certo, mas nós temos uma grande oportunidade de fazer alterações. E, dentre elas, essa questão de mudar um pouco a comunicação. Quando eu olho para o caso Roraima, eu acho que esse é um dos problemas da nossa falta de comunicação. Veja só, nós temos uma possibilidade de interligar Boa Vista ao sistema interligado nacional, e nós temos uma dificuldade de transposição de uma área que, inclusive, já passa ali uma estrada. e isso muitas vezes em nome de uma, como chamar de preservação ambiental, e eu gostei do que disse o Marcelo, quando fala que a gente tem que mudar um pouco isso, a questão é sustentabilidade, usar de forma sustentável, aproveitar os benefícios que podem ser, podem decorrer desse aproveitamento para a sociedade, para o desenvolvimento do país, e nós não fazemos isso em nome de uma sustentabilidade, que eu quero de novo colocar aspas, e geramos com óleo na região amazônica. Quer dizer, é um desses paradoxos, é um desses contrastes que a gente vive, que nós temos que superar. Eu acho que nós precisamos fazer isso e eu quero aqui para também não me estender como foi proposto pelo Marcelo, eu acho que eu não tenho dúvida que nós temos um setor que funciona bem, que com todas as dificuldades que a gente tem, que estamos trabalhando para vencer, mas ele funciona bem, que tem regulação, tem contratos de longo prazo, nós temos garantia de recebíveis, então eu acho que tudo isso faz com que o setor funcione bem. E temos que vencer essa questão da forma como nós nos comunicamos, nós não mostramos bem os benefícios, nós precisamos melhorar a forma de mostrar os benefícios. E para encerrar, eu quero citar aqui uma coisa que não tem a ver com a Amazônia propriamente dita, mas está relacionada a tudo que acontece no país inteiro e falar sobre o caso, pegando também, lembrei disso por conta de algo que o Marcelo colocou sobre, Marcelo da Biap, colocou sobre a questão de Belo Monte. Eu participei de uma audiência pública na Câmara dos Deputados que era para falar sobre a questão ambiental envolvida com o Belo Monte. Estavam representando o setor elétrico duas pessoas, eu e na época o diretor de meio ambiente da Norte Energia que na época era o Anchieta e mais umas dez a doze organizações não-governamentais e não só organizações não-governamentais mas também defensoria pública no Pará e uma série de outros participantes ali naquela audiência pública. Quando eu saí da audiência, é claro que só dois daqueles participantes falaram bem de Belo Monte porque todos os outros falaram muito mal e eu saí daquela audiência dizendo para as pessoas com quem eu tive a oportunidade de conversar depois dizendo que quem assistiu aquela audiência pública e não e era desavisado em relação ao empreendimento saiu com a nítida impressão de que antes de Belo Monte aquela região era um cluster da Suécia. tudo funcionava ali tinha educação tinha saúde tinha saneamento as pessoas viviam muito bem e saudáveis quando o Belo Monte chegou estragou tudo e transformou aquela região numa 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 região caótica em que as condições sociais foram desabaram e a educação foi por água abaixo foi essa era essa eu tenho certeza de quem saiu quem assistiu e não não tinha conhecimento dos impactos positivos de Belo Monte naquela região saiu com essa impressão então eu quero encerrar dizendo isso eu acho que nós erramos ou temos algumas deficiências na questão de mostrar para o país quais são os benefícios do setor elétrico e não é só de hidrelétrica é os benefícios sensuando para ficar num caso de nordeste se você olhar para o Rio Grande do Norte antes das eólicas e o Rio Grande do Norte depois das eólicas você tem dois mundos completamente diferentes João Câmara Parazinho e outros municípios do Rio Grande do Norte onde você tem uma grande quantidade de usinas eólicas a receita desses municípios foi multiplicada por 15 16 17 vezes depois que surgiram as foram implantadas as eólicas naquela região então o setor elétrico ele é sem dúvida um elemento que contribui para o desenvolvimento social para a fixação do homem para a fixação do ser humano dos homens e das mulheres para a fixação das pessoas nas regiões e aqui concordando eu já não sei quem é que falou sobre isso mas concordando totalmente que só há preservação só há conservação só há sustentabilidade se nós tivermos desenvolvimento econômico e só e essa é a única forma de nós conseguirmos atingir isso e o setor elétrico entre outros segmentos de infraestrutura mas o setor elétrico seguramente é um dos grandes contribuintes para que isso aconteça mais uma vez eu parabenizo agradeço parabenizo a todos os que estiveram aqui comigo nesse painel e agradeço CNI e parabenizo pela promoção desse evento e de novo sugiro que a CNI pense em uma forma de auxiliar na comunicação dos benefícios do setor elétrico e do setor de segmentos de infraestrutura no país mas especialmente do setor elétrico que algumas vezes é vandalizado injustamente muito obrigado Obrigado Elvio nosso tempo está estourando Ricardo por favor suas considerações finais Vou tentar ser bastante breve aqui primeiramente aproveitando dois ganchos que eu acho que foi muito feliz a colocação do Fernando relativamente às condições de investimento privado na infraestrutura e também esse aspecto da comunicação foi trazido aqui pelo Marcelo e o doutor Elvio eu acho que o primeiro ponto que eu quero destacar aqui é que se criar qualquer condição de atrair investimento privado a infraestrutura depende realmente de contratos de longo prazo e para isso é muito importante ter um ambiente de segurança jurídica de respeito aos contratos da de regras por exemplo e o ambiente institucional de maior previsibilidade permite ao investidor tomar esses riscos de longo prazo trazendo benefícios importantes para o consumidor ou o usuário dessa infraestrutura porque esse projeto vai ter acesso a um custo menor de capital que esse ambiente de institucionalidade traz portanto para mim essa é a primeira condição que tem que ser atendida em qualquer esforço esse esforço tem que ser feito com o apoio e a liderança de fato dos governos das agências em promover esse ambiente condizente uma vez implantada a infraestrutura podemos viabilizar também uma série de desenvolvimento que foi dito que é a melhor maneira também de nós preservarmos isso tirando as pessoas da pobreza o segundo ponto que não pode também não haver conflito de agenda entre atividade infraestrutura e atividade de preservação ambiental cada vez mais os investimentos para serem financiados precisam atender os critérios e as práticas daquelas três letrinhas ASG Ambiente Social e Governança isso vai muito além dos licenciamentos ambientais que nós sabemos que são muito rigorosos às vezes com exigências impraticáveis mas também pela necessidade das posturas empresariais que procuram atender a esses múltiplos stakeholders em suas atividades o Brasil tem uma enorme vantagem por ter uma matriz energética das mais limpas do planeta uma vantagem competitiva que coloca o país portanto numa posição de vantagem no critério do ASG atendido a esse primeiro critério o Brasil pode se candidatar em segurança jurídica e estabilidade de regras e com essas três letrinhas que o Brasil pode ser campeão o Brasil pode se candidatar a receber então investimento de outros países porque é o país que mais oferece proporcionalmente energia de fontes renováveis e por último eu diria que nós podemos também ser indutores de novos modelos para se monetizar os serviços ambientais proporcionados para a preservação ambiental e a bioeconomia da Amazônia como exemplo eu vou dar só um exemplo aqui rápido o uso que nós fazemos nós temos alguns dados que foram dados pela Embrapa até que eu vou citar rapidamente o Brasil há 8 mil anos atrás possuía 10% da floresta mundial hoje o país detém 28,3% das florestas em pé dos 64 milhões de quilômetros quadrados de florestas existentes antes da expansão demográfica e tecnológica dos seres humanos nesse tempo restam só 15,5 milhões cerca de 24% e mais de 75% das florestas primárias já desapareceram então eu só queria colocar que o Brasil é um país que menos desmatou e deverá deter em breve por conta desse caminho seguido dessa forma mais da metade das florestas primárias do planeta e esse paradoxe que também foi muito comentado aqui e ao invés de ser reconhecido como histórico de manutenção de cobertura florestal o país é severamente criticado como sendo um campeão vilão do meio ambiente eu acho que o país tem que sair dessa incômoda posição de ser taxado de vilão para ser heróis implantando então soluções inteligentes de preservação de convívio com a infraestrutura renovável que nós já comentamos bastante nesse painel então há que se fazer isso com inteligência e saber comunicar melhor a Energiza uma das principais distribuidoras da região amazônica ela busca conciliar esse desenvolvimento econômico com a manutenção da floresta e culturas amazônicas e a disponibilidade de eletricidade acessível e confiável é um dos pilares dos objetivos de desenvolvimento sustentável ou ADS da ONU e ao entregar energia às comunidades encravadas no meio da floresta conforme eu coloquei em Rondônia no Acre em toda a região da Amazônia Legal a Energiza contribui para que o país atinja as suas metas também de desenvolvimento sustentável eu queria agradecer imensamente a oportunidade agradecer o debate as ideias que foram trocadas aqui nesse painel agradecer Marcelo a você e a CNI por toda essa oportunidade e seguimos em frente também disponível para falar mais sobre esse tema Muito obrigado Ricardo Edson suas considerações por favor Obrigado Marcelo Bom queria reforçar que Giral é um exemplo vivo de que é possível sim ter o desenvolvimento sustentável mesmo para um projeto de grande porte temos associado a esse projeto um case de sucesso que é a vila de Nova Mutum com 6 mil habitantes com toda a infraestrutura necessária educação saúde tratamento de esgoto não é à toa que se tem uma feira que hoje é composta por 200 famílias que completa 10 anos então isso tudo por si só demonstra que todo o projeto ele tem a estabilidade assegurada temos sim algumas dificuldades no desenvolvimento do setor elétrico mas o setor vem amadurecendo de uma forma bastante rápida estamos agora a caminho da modernização a necessária modernização do setor elétrico e obstáculos importantes foram resolvidos estão sendo resolvidos como a questão da crise hidrelétrica inadimplência no setor elétrico como um todo mesmo com a pandemia tivemos assegurado todo o fluxo financeiro no setor elétrico graças a um trabalho liderado pelo Ministério de Minas e Energia que em curto espaço de tempo conseguiu regularizar o fluxo de pagamento não havendo quebradeira no setor então é um setor que tem as suas dificuldades mas que vem crescendo e vai ficar melhor ainda e estamos confiantes temos para novos projetos isso sim se percebe uma dificuldade crescente apesar dos rigorosos critérios para licenciamento ambiental você muitas vezes obtém o que é preciso fazer para cumprir com essas regras mas ao longo do processo muitas vezes temos conflitos na esfera estadual com o municipal entre instituições isso acaba ocasionando atrasos de obras então é algo que realmente merece um cuidado e uma atenção especial e mais uma vez queria agradecer a oportunidade de estar com todos vocês e Marcelo especialmente quero te agradecer e a CNI e a Fiero pelo convite e eu prometo ao longo do tempo ter mais experiências como aqui que foram relatadas pelos meus colegas na região amazônica e com certeza no próximo evento vou ter algumas histórias para contar para vocês muito obrigado muito obrigado Edson temos 30 segundos aqui para as considerações finais do Marcelo por favor amigo vamos lá boa noite então obrigado Marcelo obrigado a todos Botelho Edson Márcio Elvio Fernando a fronteira amazônica é a nossa fronteira de desenvolvimento é um continente que nós temos dentro do nosso país riquíssimo não somos menos brasileiros que ninguém não somos menos ambientalistas que ninguém e acreditamos que essa é a maneira para a gente poder trazer dignidade para o nosso povo e esses 25 milhões de brasileiros que vivem em condições tão difíceis poderem ter uma vida melhor como os aqui do sul tem também e aproveitando só o gancho do Botelho quem quiser gritar pela floresta em pé é intocável grite também com os grandes líderes globais para que eles remunerem o nosso país por isso se você é brasileiro e se diz brasileiro vamos brigar por isso quer a floresta em pé paguem por isso porque nós temos o direito de receber ou se não o direito de poder explorar isso e trazer riqueza para o nosso povo obrigado Marcelo você é o pessoal da Federação da Lívia de Rondônia da CLI obrigado tchau obrigado Marcelo Fernando por favor quero agradecer a discussão agradecer você Marcelo acho que foi um excelente debate quero deixar só uma mensagem de otimismo aqui por final a gente logicamente tem muitos desafios pela frente há muita dificuldade as administrações públicas muita restrição fiscal mas eu acho que a gente tem boas perspectivas a gente vem fazendo um bom trabalho o Brasil eu falo aqui do PPI desenvolveu uma boa carteira de projetos muito diversificada com muita perspectiva aí de a gente avançar com essa agenda de investimentos e infraestrutura e eu espero que a região amazônica tenha um espaço importante dentro dessa agenda muito obrigado aí pela discussão Obrigado Fernando Márcio por favor Obrigado a todos fantástica a discussão é uma oportunidade muito interessante para essa troca de ideias então agradeço e parabenizo aí a organização incentivando aí que outros eventos como esses aconteçam e sobretudo nesse momento de retomada pós pandemia uma agenda verde mundial e aqui no Brasil não vai ser diferente a gente tem sem dúvida bastante oportunidades e desafios e vamos lá acho que muita coisa é boa a ser feita e muito obrigado pela oportunidade Muito obrigado Márcio eu quero agradecer a todos os panelistas Elvio esse é o primeiro encontro de uma jornada de diálogos de um fórum de diálogos que se propõe ser permanente para que a gente encontre os caminhos efetivos para o desenvolvimento sustentável da Amazônia muito grato a todos pela participação finalizamos nossa jornada neste dia 23 de setembro convidamos a todos para se inscreverem no site amazônia21.org para receberem notícias e novidades sobre o fórum de diálogos Amazônia mais 21 através do site você também poderá submeter papers perguntas para o projeto e acompanhar os eventos com tradução simultânea em espanhol e inglês agradecemos a participação de todos o nosso próximo encontro será no dia 14 de outubro quando trataremos questões relacionadas a cultura e demandas das cidades amazônicas uma boa noite a todos